Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tá estranhando eu começar o vídeo desse jeito, é? Eu tava afim de começar diferente, com claquete, sem claquete, com boné, sem boné, sem chapéu, com chapéu, sem cabelo, com cabelo... E atendendo a zilhões de... mas muitos pedidos durante séculos. Nem existia internet ainda e vocês já me pediam pra falar de Emily aqui nesse canal. Processo muito simples. A gente entra aqui, dá pra ver nos comentários, eu não sei se vocês conseguem ler. Vamos tacar a Emily aqui e vamos pôr o abraço. Ah, Márcio, fala da Emily. Dá up aí, galera. Isso aí, dá up aí, galera. Dá up aí, galera. Ué, quando vocês querem que fale muito do negócio, dá up aí. Vamos entrar nesse aqui primeiro e vambora. O vídeo tem uma hora e meia? Não, não vou usar o vídeo todo não. Vou usar só uns pedaços. Vamos lá. Deixa eu ir mais pra frente, que o som tá muito alto. Tá sendo gravado da plateia. Showzão, hein? Showzão, hein? Eu agradeço quem enviou esse vídeo, mas tem uma hora e meia e a imagem não tá muito clara e também tá muito alto, né? Dá pra ouvir muito o som da plateia. Mas valeu por ter enviado o vídeo, Thiago Cassiano Silva. Márcio, por favor, reage a Emily. O que eu tô fazendo diferente dessa vez é que eu tô mostrando pra vocês todo o processo que eu costumo cortar na edição. É tudo muito escuro. Uou! Ah, é o seguinte. Muito legal, o som tá bom. Só que tá muito escuro e vocês não conseguem ver nada aí que eu sei. Vai ficar muito escuro aí. Vai ficar com reflexo ali da parede branca que eu vou ter que resolver isso. Botar, continuar aqui, botar um outro pano preto aqui. Vamos seguir. Eu quero mais um pouquinho de imagem aqui, viu? Música A minha intenção com esses vídeos agora é ter menos corte, menos edição e mostrar mais o material bruto pra vocês. Obrigado, galera. Ah, essa imagem tá boa. Dá pra ver tudo. Ó, vai aparecer o nome ali, ó, viu? Ali, Your Star. Olha isso. Olha isso. Não! Brilho da voz. Ah, de novo. Em alguns momentos eu vou ter que cortar o vídeo, né? Vocês sabem disso. Pra não ficar um pedaço muito longo de vídeo, isso pode dar problema de copyright. Música É a terceira vez que eu ouço com banda ou com orquestra ou qualquer coisa, me parece que os instrumentos cobrem um pouco a voz dela. Eu posso estar enganado, isso pode ser apenas a mixagem, mas é a terceira vez seguida que isso acontece. Onde eu ouço, na hora que entra o instrumental, eu ouço mais o instrumental do que a voz dela. Isso é só uma curiosidade, é só um detalhe aqui. Música Tem umas notas estranhas aí. Música Não, agora tá mais equilibrado. Pode ser a impressão minha também. Essa coisa do volume da voz. Os pilares! Usa os pilares, minha filha! Música Gente, agora que eu vi que eu tô com um rabinho aqui atrás, horroroso! Maravilha, vamos pra outra música. Eu não quero ficar numa música só, eu quero ter mais... Ih, pulei uma. Pera aí. Legal que tudo que eu tô recebendo aqui, nessa lista pelo menos, até agora tudo é ao vivo. Música Música Eu gosto dessa forma que ela canta. São músicas cinematográficas, a gente sabe disso. Muita coisa aqui é trilha sonora, né? Essa voz funciona pra caramba aqui em cima. Quase que o canto lírico em sua plenitude. Emily me desperta esses momentos poéticos. Música Ó, eu penso que é uma das maneiras mais difíceis de se fazer esse tipo de som que ela quer fazer. Com essa voz colocada desse jeito, tem muito risco, tem muita coisa que pode despencar. Necessita de muita coluna de ar, muita concentração, muito foco na voz. Eu já ouvi aqui várias notas que saem um pouquinho da tonalidade e tal. É bem difícil fazer isso que ela tá fazendo. Música Tem uma voz aqui. Música É, tem umas notas que... Música Tem umas notas que ela faz de vez em quando que deslizam um pouco, assim. Demoram pra chegar na nota certa. Música Ela praticamente circula aqui em dois ambientes. Um pouco do ambiente do canto lírico, um pouco do ambiente do canto popular. Ela fica ali, né? Passeando nesses dois universos. E isso é cansativo. Música A voz dela no grave tem um som muito específico, assim, cheio, um som grande. E quando ela vai pro agudo, vem um brilho aqui em cima, assim, tum. E de repente sobe pra cá, ela usa os pilares da voz e vem aquele som baguuu... Música Ela encaixa aqui. Música Parou, parou. Temos aqui coisas curiosas sobre Emily, que eu quero ler antes da gente fechar esse vídeo. Emily pode ser facilmente confundida com uma mezzo-soprano, e eu achava que era mesmo. Devido sua voz ficar muito na região média alta, eu achava que esse corpo grande que ela tinha na voz era de uma mezzo-soprano. Pelo fato dela usar essa voz médio-aguda e também por causa da voz de peito, que ela usa muito bem. A voz de soprano dramático é uma voz que tem essas características. Uma voz pesada aqui embaixo, com um som vibrante. Um bom brilho aqui em cima também, por causa do tipo da estrutura de pregas vocais, que faz com que a soprano dramático tenha essa característica de som mais forte. E acaba confundindo com o mezzo-soprano. A mesma coisa acontece com o tenor dramático, que algumas pessoas confundem com o barítono. A mesma coisa. Por outro lado, a soprano dramática, por ter esse tipo, essa estrutura de prega vocal, não tem a agilidade vocal que uma soprano tem. Notas agudas e muito rápidas. A soprano tem mais velocidade para mudar de nota. Inclusive, os compositores de música de ópera, quando escrevem a música para a mezzo-soprano, eles escrevem de um jeito, os compositores escrevem de um jeito, pensando nesse tipo de voz. Quando escrevem para uma soprano, eles já pensam de outra maneira. Para soprano dramático, também pensam de outra maneira. Eu fico imaginando num show, ter que passar por esse desafio sempre, de cantar todas essas músicas com essas nuances específicas, com essas dinâmicas específicas. deve ser muito cansativo. É uma grande cantora com uma tarefa muito difícil e com um repertório muito específico. Então, fica registrado aqui no nosso canal essa homenagem a Emily, esta cantora de voz cinematográfica. E para você que ainda não conhecia esse canal, eu faço um convite. Assista três vídeos seguidos. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e não deixe de marcar o sininho para receber as atualizações. Deixa aquele like gordo para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Agora, se você gosta de cantar, faça aula de canto com o professor, pelo menos uma vez por semana, e use os exercícios aqui da descrição diariamente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.